Meu parceiro José Rodrigues, toda a galera do comercial do Zezo Mateus Atualizações, vem com o Zé Fernandes assim, vem Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia-verta, por mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voo E foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi, eu perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em plorar Se foi porque quis, te der motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia-verta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voo E foi amor, eu sei que foi, eu perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em plorar Se foi porque quis, te der motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Lucas Pancadão Cedês, meu parceiro WA Divulgações Vem com Zé Fernandes, com Swing é diferenciado Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero te atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem dor, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Já dizia minha avó É melhor amor de rapariga Do que a mais sofrer na vida Você mentiu pra mim Só me iludiu Te dei meu coração E você partiu Falava que abro o trabalho pra balada Inventava desculpa pra não tá em casa Descobri que a faculdade era motel Eu lembrei até do garçom da nossa lua de mel E você me enganou Me chamando de amor Você me enganou Me chamando de amor E você me enganou Me chamando de amor E você me enganou Me chamando de amor Essa é Fernandes pra tocar nos paredões Vem com nós Vem com nós Vem com nós Você mentiu pra mim Só me iludiu Te dei meu coração E você partiu Falava que abro o trabalho pra balada Inventava desculpa Inventava desculpa pra não tá em casa Descobri que a faculdade era motel Eu lembrei até do garçom da nossa lua de mel E você me enganou E você me enganou Me chamando de amor E você me enganou Me chamando de amor E você me enganou Me chamando de amor Vem com nós Vem com nós É pra tocar nos paredões Eu fazia-lhe tudo por você Você só me fez sofrer Agora vem com esse papo Dizendo o que quer voltar Você nunca me escutou Quantas vezes te falei Que se você vacilasse Ia perder cargo de atual E vira ex E vira ex Votar com você pra quê? Você só me fez sofrer Já dizia o velho ditado Antes só do que mal acompanhado Votar com você pra quê? Você só me fez sofrer Já dizia o velho ditado Já dizia o velho ditado Antes só do que mal acompanhado Eu fazia-lhe tudo por você Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Agora vem com esse papo Dizendo o que quer voltar Você nunca me escutou Quantas vezes te falei Que se você vacilasse Que se você vacilasse Ia perder cargo de atual E vira ex E vira ex E vira ex Votar com você pra quê? Você só me fez sofrer Já dizia o velho ditado Antes só do que mal acompanhado Votar com você pra quê? Você só me fez sofrer Já dizia o velho ditado Antes só do que mal acompanhado Versão Brasileira Meu parceiro em divulgações César divulgações Alô meu parceiro João Lênis Toda a galera da Bahia Vem com o Zé Fernandes Assim que o swing é diferenciado Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo E amanhoso pedindo pra mim Dada pão na sua rapa Tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chama de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo Só tapão na sua rapa Só tapão na sua rapa Eu tô sentando gostoso Tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chama de safada Escolheu de te deixar louca Escolhe o meu recorte No recorte No recorte No recorte No recorte No recorte Ainda lembro dos momentos que vivemos Foi no passado Foi no passado O O que o Senhor O meu recorte E o meu recorte Ainda lembro dos momentos que vivemos O meu recorte E o meu recorte E o meu recorte E o meu recorte Aquele amor Que sentíamos um pelo outro Me viciou Mas que pena que durou tão pouco Agora eu quero mais, não dá pra evitar Não dá pra esconder Eu sabia que você também ia gostar Daquele amor perfeito Seu corpo em cima do meu O nosso amor estava escrito, é coisa do destino Isso nunca foi sorte, sempre foi Deus Aquele amor perfeito Seu corpo em cima do meu O nosso amor estava escrito, é coisa do destino Isso nunca foi sorte, sempre foi Deus Aquele amor perfeito Seu corpo em cima do meu O nosso amor estava escrito, é coisa do destino Isso nunca foi sorte, sempre foi Deus Aquele amor perfeito Seu corpo em cima do meu O nosso amor estava escrito, é coisa do destino Isso nunca foi sorte, sempre foi Deus O nosso amor está escrito, sempre foi Deus Faço a fase de brincar de amor Por favor não insiste, que a paciência já esgotou Ficar só por ficar não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica pro resto da vida Não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica pro resto da vida Madruga Divulgações Cristian Cedes, Júnior Magnata Esses são os melhores das divulgações Vem com Zé Fernandes, vem! Faço a fase de brincar de amor Por favor não insiste, que a paciência já esgotou Ficar só por ficar não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica pro resto da vida Não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica pro resto da vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde o dia que eu te vi, meu pensamento não sai de você Me juro já tentei de tudo, fiz aposta até promessa pra te esquecer Mas não se luta contra o sentimento, por isso que eu sinto aqui dentro Vou falar pra você, tenho o que te dizer Que hoje eu só quero você, eu só quero você Tenho o que te dizer Que hoje eu só quero você, eu só quero você Que hoje eu só quero você Quem bate esquece, quem apanha lembra, e quem ama sofre por amor Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel A chuva mole e as palavras se apagam Mas minha mente gira feito um carrocél Tentando achar a saída pra tirar você da minha cabeça Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Não consigo viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Tentar tirar você do coração Não consigo viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E tome sorte Da Zé Fernandes, meu filho E vem com nós Mas acontece que meu coração não é de papel A chuva mole e as palavras se apagam Mas minha mente gira feito um carrocél Tentando achar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Não consigo viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Não consigo viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Não consigo viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Não consigo viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mateus Atualizações Indibigulações Comercial do Zé E vem com nós